Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem! Mais uma vez, eu ia perguntar, sem vez de aqui, mais um videozinho, mais do nosso querido Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, como se preferir falar, episódio número 42, cara. Vamos lá. Lá, ela fortalece naquele like, não se esquece, se inscreve aqui embaixo se não for inscrito, ativa o sininho pra não perder o conteúdo aqui do canal. Se você puder, siga a nossa rede social, é o arroba do Anime Se Act lá no Instagram. E também, é claro, você pode se tornar um apoiador lá pelo Apoia-se, um membro aqui pro sistema de membros do canal, que vale bastante a pena, já te adianto aqui de mão, né, cara? Exato, quem puder aí, ajuda é extrema, vocês não tem noção de como é que ajuda. Demais. Tem valor pra todo mundo também, a gente fica bem agradecido a todo mundo que ajuda aí o canal. Pra quem é membro, já conta com mais de 160 vídeos exclusivos, tá bom? Então, vale a pena demais. Você virar um. Pra quem já é membro, fica o nosso. Muito obrigado, tá? Vocês ajudam demais com o canal. Demais. Não tem noção. Agradecer, em especial aí, o Bruno. E também mandar o salve. Um beijo, né, pra The Monster Tiger. Tamo junto. Com certeza, galera. Muito obrigado por esse apoio incrível que vocês dão mesmo de verdade. Só tenho a agradecer mesmo. E, mano, sem palavras, muito obrigado. Se você curte a gente, curte o nosso conteúdo, dá uma olhadinha aqui. Acho que tu vai gostar bastante, tem muito conteúdo antecipado. Bom, dá uma lida aqui no Seja Membro, que aí você vai ver tudo direitinho. E é isso, mano. Vou dar um agradecimento especial aqui a todos os membros, né? Cara, muito obrigado. Mas um mais especial, né? Eu creio do Brunão. Valeu, cara. E também mandar um beijo pra The Monster Tiger lá do após. Cara, agora, sem mais delongas, bora lá? Só se for agora. Então, manda a chinesinha e let's go. Bora lá. Um, dois, três, cinco, cinco, seis, sete. Pô, a cidade é movimentada, hein? É. Você já foi em umas feiras dessas, assim, tipo, que vende de tudo? Já. Vinte e cinco de março tá ali, mano. Ah, é, né? Vinte e cinco, né? É, pode escrever. Vinte e cinco é tipo isso, né, cara? Então. É, mano. Leilão aí de luxo, né, cara? Deixa eu falar. Só papo de milhão aí. É, quem mora no barro, isso daí tá bem longe, né? Aham. Não de playboy, isso daí. Não, cara, nem de playboy. Isso aí, cara, isso aí é leilão de... De quem não paga imposto, tá ligado? De quem frauda imposto, velho. Tem que ter muito dinheiro, mano. É. Quem estaria ali, ó. Messi, Neymar, estaria no leilão desse pique aí. Não sei se eles estariam, porque tem coisa ilegal, né, também. É, não, não, é. Talvez eu me expressei errado. Tipo, num leilão desses valores, assim, tá ligado? Não nesse específico, né? Porque isso é coisa... A maioria é bandido. A maioria não, acho que 100% aí é bandido, né? É máfia, é gangue... Ô, ó, o Bravo! Ó, o Leora, hein. Ô, faz tempo que nós vivemos o Leora, hein, mano? Faz. Ele é monstro demais. Caraca! Tecnologia, hein? Aí, é bom. Esse cara comprou uns celulares ali, mano. De outro patamar, né, velho? Sim, cara. É. É. Mano, sabia, ó... É, que que eu já falei, né? O do Anemic Act também é cultura, né, velho? Você sabia, mano, que quando a gente, né, que o primeiro homem pisou na lua, a gente tinha menos tecnologia pra fazer isso acontecer do que a gente tem hoje em dia nos celulares, cara? Sabia. É bizarro, né, velho? Quão longe os caras chegam? Ah, cara, a vida dá dessa, você não sabia? Ó. Musiquinha do Leora é mó da hora, tá ligado? É. Uma música de malandra. Sim, né, cara? De vigariza, de malandra. Aham. É, vão contar as novas agora, né? Todo mundo... Explicar qual que é a missão. É. Vai saber por que o game que meu pai quis, tá ligado? Aham. É, irmão. A gente teve a mesma reação quando a gente descobriu os valores. É muito caro, velho. Você tá doido. Conceito. É. Obrigado. Ó o Google aí, ó. Logo. Esse cara não pode tomar, né? Direito autoral, né, velho? Oh, não sei se imagina o tamanho da multa, velho. Tem que pagar o... Puta, como é que chama, mano? Esqueci o nome. Nossa, o maluco tá mal, hein. Tá. Esse teclado dele aí deve tá gordura, mano. Que cê tá maluco. Mas esse cara é boizão. O dia que ele quiser, ele pega e substitui, você não sabe? É. Já pegou o próprio... O próprio... Balão, Zé Pelinha aí, mano. Balão turbinado. É o brabo. É padrão. Exato, né? Exato, né? Exato. O Leório tá eufórico, mano. Ah. Ó, agora a gente vai ficar trocando ainda, entre o Kura e o Gonk, o Lua e o Leório. Maneiro isso. Vai. É o GTA aí, trocando as perspectivas. É. Isso é da hora quando é bem feito no anime, velho. Eu acho muito maneiro. Amar, fé. Amar, fé. Tu viu que entrou um segurante aí, né, no time do Cura, né? Aham. É isso. Vamos ver, né? Vamos ver se eles são padrão tropa de elite, né? Missão dada e missão cumprida. Cara, você sabe quem que é a missão dada e a missão cumprida? Cara, eu sei muito bem, cara, de quem você tá falando, velho. É, dos membros do canal, né, velho? Isso daí é justamente isso, cara. Mano. Tem falha. Uma vez, mano, nós aqui em contato com os membros, os membros mandam uma missão assim, mano, quero ter um monte de vídeo pra assistir. Nós falamos, missão dada e missão cumprida. 160 vídeos aí pronto pra você assistir na hora que você vira membro. É. Sem falar no que recebe diário, né, cara? É, então. Pelo menos três, todos os dias. Se curte a gente, curte o canal, dá uma olhadinha. Tem interesse aí em se tornar um membro, vai valer bastante a pena. É, tem aí, você já reparou, né? O Leoro tá com segundas intenções, né, velho? É a armação da boa, tá ligado? Sim. Vai fingir que tá com dificuldade, né? Vai. Mas podia fingir um pouquinho melhor, né? Tipo, você chegar mais perto, fazendo as... Mas tá fingindo bem até, gritando, tudo? Ah, o Leoro vai tirar uma boa graninha aí, mano. Vai. Vai demorar. Ou você vai. O cara vai ficar no... É, ficou o dia inteiro aí, jogando. Queda de braço. Uhum. Braço de ferro. Você sabia que o tamanho do pulso influencia no braço de ferro também? É. Aí, no caso do anime, não faz diferença, né? Porque os caras têm os poderes, né? Mas na vida é real. Quem joga mesmo campeonato, essas coisas, normalmente tem... Ó, essa aí é do bonde da... O bonde das trevas lá, hein, mano? O bonde trevoso. A trupe. Trupe dos mamilos. Ah, essa é outra, né? Olha, tá verdadeira essa aí, hein? Tá. É lógico, né? Nem versus nem... Agora é... Um queda de braço de verdade, mano. Tá botando força, mano. Boa. Tá com o pulso do E, né? Também. Você viu, né? Pô, mas eu gostei do story dela. Essa correntona de cruz dourada é uma bonita, velho. Mas o seu tipo, né? Ah, mano. Eu gosto de corrente com cruz. Tem uma aqui, ó. Tá. O maluco cheio ia dar as ideias erradas. Quando que não tá, né, velho? Quando que não tá? Mano. É a mina lá, né, mano? Bem da mimada, né? Cara, já tá... Você sabe que esses daí são um crime hoje em dia, né? O quê? Esses balão aí é crime hoje em dia. Não, pô. Tá maluco? Esses balão assim pode, pô. Que não pode soltar... Mano, esses balão pode, velho. Que você cabe dentro? Pode, pô. É veículo. O que não pode soltar balão, tipo... Que não é de transporte. Não, mas de transporte pode, pô. Bota fogo nos lugares. Não, cara. Mas aí ele desce e sobe. Que nem um helicóptero. Não, não é que nem um helicóptero. Mas é um transporte, tá ligado? Tu vai de balão, chega no lugar e desce. Ah, eu nunca vi ninguém usar isso, cara. Você tá maluco? Você é mal famoso, mano. Tem um lugar lá do... Um país do mundo que é mal famoso pro turismo de balão. Mano, e ó... Olha o olhar... Olha esse olhar, né, velho? Aham. Mano, mas eu já vi ali que você viu que a mina tava limpando um 3-8 ali, né, cara? Eu vi. Nossa, o quarto, mano. Como é que ficou? Mas você sabe por que isso acontece, né, cara? É porque infeliz... Não, felizmente pra ela, né, mano? A vida dela é um pudim, né, cara? Docinho e molinho, né? Aí acontece isso, né, cara? Não tá acostumado a receber não, né, cara? Ah. Só pra ela tem um monte de gente. É que, né, pra quem... Não é do alto padrão... Ah, a situação é outra. Crescido e tirado na lama, né? Fala como... Fala tu. Não. Mano, pode saber que o mais bonzinho nesse leilão aí, mano... Tem 5 homicídios nas costas, velho. Pode saber, mano. Falar que eu não duvido. Esse leilão aí, mano, vai tá entochado de mau elemento, velho. Não. Isso é fato, né, cara? Isso que vai ser surpresa são as pessoas boas aí. Essas que vão me surpreender. Isso aí você, mas pra mim... Mano, eu acho que só o fato de ser organizado pela máfia... Não tem nenhuma pessoa boa aí, tá ligado? Todo mundo tem um pezinho na... Na ilegalidade, tá ligado? Uhum. Pô, essa mulher fala baixo, né, cara? Fala muito. Ela tava o tempo todo sussurrando. É, ela já tinha... Já tinha ciscado, né? É, ciscado, ó. Ela já tinha fisgado, né? Queria ter... Tinha. É, ele deu uma leve vacilada ali, né, mano? Porque ele... A emoção... Tomou conta. É, mas só ela que percebeu. Sim, dá bem, né? Se ele não usasse as lentes, todo mundo já ia ter visto. Uhum. É que, tipo assim, até tem como ele controlar, né? Mas é um bagulho que... Sentimento é foda, né? Não tem muito como... Uhum. Um... 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 E aí É um suspense É Ixi Ixi, irmão Rapaz Sai, irmão Sai fora Quero ver essa música não Pode ficar pra cima Bem bonzinha essa música que ele tá procurando, hein? Sim A melhor, né? Nossa Isso daí é pro cara dominar o mundo, né? É Gente, censurou ali o braço pra nós não ver? Nossa, mano Também é o que os caras foram se meter, né, velho? Foi tocar essa música aí, né, mano? Foi É que o povo não tem a noção do perigo, né, velho? Mano Isso aqui é o problema Mexer com coisa supernatural, mano Nunca é bom, velho É, a gente, né Cabe muito bem disso Uma experiência própria, velho Então E é isso É, cara E assim terminamos o mais do nosso querido Ranta Ranta Episódio número 42 Cara, vamos ver aí, mano A trupe vai aprontar, né, cara? A gente sabe Vamos Mas é isso, galera Então é muito obrigado a gente até aqui E valeu Falou Falou A gente sabe